Galera, e eu que nem apareci aqui hoje, né meu amorzinho? Você não apareceu? Bem pouco, passou no hotel, tomou um banho, já viemos direto pra casa, pra... Falei, mano, se eu dormir aqui, eu vou com o da tarde, e há três horas de voo. Vou deixar pra eu dormir lá em casa, ver as meninas. Resumindo, cheguei aqui, cheguei e vi as meninas, subi e dormi até quatro horas da tarde. Não foi? Foi. E foi isso. Aí eu acordei, ficamos lá embaixo agora, até agora pouco, e o sono já veio de novo. E bora dormir, ou que a gente acorda mais cedo, ou não também. Boa noite pra vocês, durma com Deus, amo vocês demais, obrigada por tudo sempre. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser.